oi oi boi oi dois carneiros alô alô viva viva ao além viva na vida primeiro o o senhor bigode está solto o seu bigode seu bigode seu bigode senhor você é um bigode então eu não percebi que tinha um laço meu coisa que aí o seu bigode 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 não sei o que você vai fazer cocô depois esse cocô é nojento primeiro eu já tive um pera que pronto eu tive uma ideia do que fazer esse esse episódio que é o seguinte esses casos são muito assim é muito simples na verdade então eu vou fazer casas melhores para esse povo esse episódio se não der tempo eu vou eu vou continuar eu vou fazer quando o tempo acabar aqui já tá já tá começando eu vou eu vou continuar se o tempo acabar antes de terminar as casas eu vou mostrar para ela eu vou continuar fazendo e no próximo episódio eu vou mostrar para vocês como é que ficou as casas as pessoas são muito simples né tem ali conversar já viu o mudança que não se não', mas que t 5..."allah vocês digo m$ kei pera não entendi e não entendi enfim eu só vou oh t сек Hudson eww a gizplayer tá me encarando você tá me encarando! eu vou primeiro eu vou eu vou começar com essa casa aqui é muito simples assim é diferente tem o cara o vincete casado com a valeria olha que sentido assim vou avisar de novo que essa cama não é uma cama normal é a cama vermelha aqui ó essa cama aqui não é a cama normal tá peraí no negócio de não é essa vocês viram que aquela era a cama vermelha olha você não pode usar essa cama porque eu não posso usar essa cama gente porque jogo porque eu não posso usar essa cama porque essa cama é como é do mod esse mod que tem essas pessoas eles usam pra botar que no espalho delas elas dormem na cama o cara o seu cara né o seu cara seu cara brady brady eu não tenho marido eu não tenho marido né não sei falei que tem uma luz aqui que ela tá meio fazer os meus olhos arder um pouco tá você concorda que eu vou destruir sua casa valeu pra fazer uma melhor casa eu tô pensando em fazer de um dos dois andares só que o segundo andar ele vai ser só do de saúde saúde a um deles é o quarto né a cozinha eu acho que eu não vou nem fazer cozinha gente porque assim eu posso fazer só uma 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 salinha uma coisa assim aí depois eu vou vou na verdade eu vou fazer uma cama uma casa maior é óbvio que eu vou fazer cozinha quem não sobrevive ser uma cozinha é o meu lugar favorito da casa eu amo a cozinha gente eu sou comelhona como a cozinha não pode ser o melhor lugar da vida o novo dia tem comida né a água bebedouro é a vida gente é vamos lá não tem marido não tem marido sou criança tô muito jovem deixa eu ver eu acho que eu vou fazer uma casa de vou fazer essa casa eu vou fazer indo casas diferentes eu vou fazer indo casas diferentes porque senão vai ser muito chato alguém tá bravo comigo esse escorte você tem mulher tô brincando vai embora vai embora vai embora no buraco que eu vou tampar olha ó é sem assar seu escorte quer saber vem cá vem cá vou te botar pra trabalhar mulher é vem cá você não é mulher fica aí é verdade vou te prender eu vou prender você aqui deixa eu ver se o outro lado tá tampado deve tá ele tá tampado aí aí eu venho aqui ó é muito simples com esse negócio você deixa o cara aí Winset foi você não ah o Winset é nossa o tempo é muito rápido já tá quase acabando ó o legal é que dessa vez eu não vou perder a noção do tempo do meu cronômetro porque agora ele vai ficar bem baixinho vocês não vão perceber mas ele vai ficar bem baixinho cara sai pra lá é uma reforma tu sai pra lá seu Brandon Brandon é acertei se você apertou a noção é porque gente eu eu acho estranho esses nomes em inglês espanhol bla 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 xinxol battle ball blaze ball sei lá esses nomes aí estranhos o Brandon gente o cara é um Brandon ai se fosse algum nome diferente eu ia gostar um nome assim brasileiro tipo tipo bimbolinha não tipo xuxinha não tipo Lucas é Lucas não não peraí que Lucas é nome do meu primo tá casando casando muito meu primo deixa eu ver maria paula maria paula pra um homem e eu hein eita é que tal bumbebo é bumbebo gente gente o que é você você não é casado homem é coitado do homem não é casado ou sei que não tem uma cama maldade sua mas primeiro ah os essas pessoas aqui elas não sabem subir em escada aqui essas escadas a gente tem que botar essas escadas assim porque elas não conseguem subir essas escadas as escadas dá licença eu vou botar de dia que é melhor pra ver deixa eu ver deixa eu ver aqui e eu queria eu tive essa ideia de fazer casas melhores pro povo quando eu tava no carro vindo vindo de volta pra casa e eu pensei eu acho que eu podia fazer um umas casas melhores no 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 mundo no mundo de do de vídeo que eu to fazendo os vídeos ai surgiu a ideia eu tô fazendo essa ideia agora imediatamente com salário se bem que sabe aquela vez que eu falei aquela hora que eu falei que ela estava atrapalhando não é muito bem assim é óbvio que tá ótima mas assim não atrapalha muito eu sou a luz a luz é vai demorar bastante o que caiu sua mulher tem marido quer ver vince o então vai ser aquela tal valeri por que tem que ter moça loira 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 de olhos azuis aqui me encarando me encarando me encarando do só porque eu tenho o cabelo lindo 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 cabelo a brilhar no sol aqui ó meu lindo cabelo não sei tá bem é é o seguinte o que que eu posso fazer da vida eu posso dizer que as aulas só faltam 3 dias pras minhas aulas então eu tô feliz por que você tá feliz todas as aulas é chato e tal nananau que tchau que tchau que tchau animal animal não gente na minha escola as aulas são muito legais eu gosto das minhas aulas eu gosto eu gosto eu gosto muito de ir pra escola tenho orgulho de ter uma escola boa e eu tô com saudade de algumas assim umas algumas crianças eu tô animada pra saber quais são as novas pessoas que vão entrar é porque é sair vão sair alguns alunos da escola da minha turma vou deixar assim mesmo e saíram alguns alunos da minha escola tipo Nicole Laurinha 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 sempre foi uma boa amiga uma boa amiga não eu tô eu vou fazer uma homenagem pra Laurinha nesse vídeo é o seguinte Laura tu sempre foi uma boa amiga sempre ela sempre sempre toda vez não tá eu não quero fazer uma homenagem porque ela saiu da escola e nós somos amigas há muito muito tempo desde uns dois anos de idade eu vou provar pra vocês como a escola é boa quer ver? é o seguinte desde dois aninhos de idade eu eu tá bom? eu tô na escola e assim eu não entendo o porquê as pessoas irão sair é isso aí pra quem tá ouvindo é é se tiver alguém aí da minha escola eu não entendo porque você saiu ou não se você não saiu obrigada gente obrigada mais uma amiga eu vou chorar tô brincando eu nunca posso chorar nessas horas eu vou até tomar um galho d'água eu sei que eu tô parando muito e tal fazendo coisas tadinho do senhor bigode olha que corda chata coitado o nosso tempo acho que eu vou eu vou fazer é eu vou continuar fazendo as casas no próximo episódio porque eu acho que o é que o tempo tá acabando e é eu eu quero é que aí eu posso continuar fazendo o as casas nos próximos episódios sei que vai ser chato mas eu posso tentar eu vou fazer isso eu só não quero deixar vocês esperando muito mas no próximo episódio eu juro que eu tento fazer o mais rápido possível e tentar fazer pelo menos duas casas nesse episódio que união hein sai todo mundo opa não goste de vocês aí provavelmente tem mulher tem homem tem os seus homens tem as suas mulheres tem suas vidas seus destinos é isso aí vai viver é kate teu homem foi embora vai lá mulher eita o não é tua casa o homem que mora aqui não é casado e você é uma mulher é o homem que mora aqui não é casado é ele é muito desempregado eu vou tentar fazer depois depois quando eu acabar de fazer as casas eu posso até fazer uma coisa bem legal que é um alguns lugares de empregos para as pessoas tipo os mineiros vão trabalhar numa nessas cavernas aqui assim nessa caverna aí eu vou trazer os mineiros aqui até aqui opa tchau gente adeus pai acabou acabou opa foi mal